Oi, oi, criaturinhas esmalticas! Olhem bem esse esmalte. Quanta delicadeza nessa cor, que é o maravilhoso da Risqué. Gente, essa fofura, porque esse esmalte é uma fofura. Ele faz parte da coleção Novos Nudes. Esse daqui é o Lágrimas de Vênus. Super lindo, né? Ele é um nude rosado e nesse vidrinho contém 8ml. E o bacana desse esmalte aqui é que ele é hipoalergênico. Então, se você tem alergia, pode usar esses esmaltes da Risqué sem problema nenhum, porque todos vêm assim, tá? Esse esmalte cobriu as minhas unhas com duas camadinhas, tá? Foram suficientes. Ele tem a pigmentação bem forte, muito boa mesmo. E o brilho dele é assim, incrível, né? E a secagem também super rápida. Já o acabamento e a cobertura são perfeitos. Enfim, eu adorei esse esmalte, né? E bolinhas não deu nenhuma. E o pincel dele, mostrar pra vocês, ele é bem cheinho e achatado. Tá vendo? Esse pincel é legal, porque quando você tá esmaltando a unha, ele abre todinho na sua unha, preenchendo ela toda. Aí não fica tanto de buraco, né? Espaço vazio, nem nada. Muito bom esse pincel. Ah, é? E antes que eu esqueça, né? Ele é cremoso. Tá bem aqui no vidrinho, ó. Tava esquecendo de falar, né? Tem esse acabamento maravilhoso. Então, esse é o esmalte da Risqué, coleção Novos Nudes. Gente, se você tem alguém aí que você conhece, que adora esmalte nude, corre lá e compartilha esse vídeo com essa pessoa. Porque ela vai adorar a cor desse esmalte. E você que gostou dessa cor, de tudo aqui, deixa seus recadinhos aqui embaixo nos comentários, contando pra mim o que você achou desse lindinho aqui, tá? E também, que é muito importante, deixa seu like no vídeo. Você deixando seu joinha, só vai demonstrar que eu continuo aqui fazendo mais vídeo pra vocês de review de tudo, tá? Então, seu joinha é muito importante aqui pro canal. Não esqueça de se inscrever também aqui no canal, é claro, né? Porque aí você fica por dentro aqui de todos os assuntos aqui do unha e da lalá. E aproveite também para conhecer as minhas outras redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu tô apaixonada nesse nude. Que nude é esse? Que nude é esse? Obrigado.